David Gordon Green, da solução ao pior que o gênero de terror pode trazer. E recentemente chegou nos cinemas o filme O Exorcista, O Devoto. Filme esse que tem crítica aqui no canal e que eu vou deixar na final do vídeo pra você poder conferir qual é a minha crítica do filme. Mas eu já adianto, pra mim ele foi um dos piores filmes que eu vi no ano no cinema. E pra mim existe um culpado pra esse filme ser assim. E esse culpado se chama David Gordon Green, diretor e também roteirista e produtor do filme. Mas antes de eu chegar na minha solução e falar porque eu acredito que o David Gordon Green é hoje em dia o pior que o gênero de terror pode nos trazer, eu vou te mostrar porque o David Gordon Green chegou a ser cogitado como alguém que poderia salvar o gênero do terror. E pra gente chegar nisso, a gente tem que voltar pra 1978. Em 1978 lançava nos cinemas o filme que era considerado o pai dos filmes de slasher. E esse filme era Halloween. Existe obviamente filmes de slasher antes de Halloween. Por exemplo, alguns anos antes tinha chegado nos cinemas o filme O Massacre da Serra Elétrica. E esse filme é considerado também um filme de slasher. Então por que Halloween 78 é considerado o pai dos filmes de slasher? É porque as regras desse universo, as regras desses subgêneros foram estabelecidas a partir desse filme. E tanto que, quando lançou o filme Halloween, que é praticamente uma metáfora pra todos os filmes de slasher, eles fazem essa piada no momento do filme. Quais são as regras do filme de slasher? E eles falam, você não pode beber nem usar drogas, você não pode fazer sexo e você não pode andar sozinho pela casa. Essas regras, por exemplo, foram estabelecidas a partir do filme Halloween 78. Outra regra desse subgênero que eles estabeleceram era a ideia da Final Girl. Pra quem não sabe o que é uma Final Girl, ele é aquela mulher, que é aquela menina no caso, que ela é considerada a virgem, aquela pessoa que ela não vai cometer erros. E no final, ela é normalmente uma das poucas, se não for a única virgem, a personagem feminina na verdade, que vai sobrar meio que nesse estilo de filme, com todos esses estereótipos que existem da personagem. Que era uma metáfora pro que estava acontecendo pra época, nos anos 70. A partir daí, todas essas regras que eu falei, mais essa Final Girl, foram criadas a partir do filme Halloween. E a partir daí, todo filme, de sexta-feira 13, a hora do pesadelo, a Chucky, os filmes de slasher, tiveram, eu sei o que se fizeram no verão passado, por exemplo, são filmes que pegaram essa mecânica, pegaram essas regras e colocaram no seu filme. Então Halloween, a partir daí, virou realmente considerado o pai dos filmes de slasher. A partir daí, tentaram fazer vários outros filmes, tanto que Halloween teve continuações, já tiveram remakes como Halloween H20, que foram filmes que não deram muito certo. E no começo dos anos 2000, tentaram fazer um remake pro filme de Halloween, com uma mecânica menos parecida com os anos 70, e mais parecida com o que acontecia na mecânica dos filmes de terror dos anos 2000. Então, deram a direção pra alguém que era muito fã da franquia, que era o Rob Zombie, e ele achou que em 2007, ele poderia recomeçar a franquia. E ele tentou fazer isso, mas com uma mecânica muito mais parecida com o cinema de terror na época. E na época, o que o cinema de terror era? Era muito mais parecido com Jogos Mortais. Jogos Mortais surgiu, e ele veio com essa ideia do Torture Porn. O que seria isso? Seria do prazer do filme através da tortura. Jogos Mortais estabeleceu isso para o gênero de terror. E todos os filmes que vieram depois disso, queriam mostrar muito esse terror gráfico na tela. O Rob Zombie veio com essa ideia pro Halloween de 2007. E o filme, o primeiro filme, não foi um terror de crítica, apesar de muito criticado, e não foi terrível de bilheteria. Mas a continuação não foi tão bem. A partir daí, resolveram não continuar o filme, porque o plot não estava funcionando muito bem. Pode destacar, todo o remake de filme slasher, que tentou seguir essa mecânica do começo dos anos 2000, O Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, não deram certo. E a partir daí, resolveram acabar com a franquia. Passaram alguns anos, o gênero de terror mudou, atualizou, e em 2018, resolveram pegar a franquia Halloween e recomeçar ela, com a direção de David Gordon Green. David Gordon Green, em 2018, com um filme solo, com um filme único, ele entregou um ótimo filme de terror. O primeiro filme Halloween de 2018, foi muito bem. Muito bem de crítica, muito bem de bilheteria, e é um filme que eu gosto muito até hoje. O problema é, quando foi se encerrar o filme, ele achou que seria uma boa ideia deixar ganchos para continuações. E foi isso que ele fez. E obviamente, com o dinheiro absurdo que Halloween deu, inclusive batendo recordes de bilheteria de filme de terror, o estúdio queria mais filmes, e deram a direção para o David Gordon Green. Afinal, eles acreditaram que ele seria o cara para continuar isso. Só que o problema é, ele tinha até uma ideia para a continuação, mas ele não tinha uma ideia para mais do que uma continuação. Só que o estúdio queria mais filmes. O estúdio queria que a franquia continuasse. Então, em 2021, ele lançou o filme Halloween Kills. E Halloween Kills é um fracasso gigantesco. Halloween Kills é um filme que você vê que ele tem uma estrutura para continuar, mas, ao mesmo tempo, terminar a franquia. Só que ele resolveu continuar para mais um. E em 2022, um ano depois, ele lançou Halloween Ends, onde não conversa com nada que a franquia fez. Michael Myers praticamente vira um coadjuvante no seu filme. A Jamie Lee Curtis, que é a grande rainha do grito, ela praticamente é jogada de lado, focam em outros personagens, e nessa mecânica de alguém virar um grande assassino. E de como a Nora, da Jamie Lee Curtis, meio que se apaixonava por esse assassino. Foi sendo uma metáfora da própria Jamie Lee com a própria Michael Myers. E isso não funcionou muito bem. O filme foi um grande fracasso. O Kills já foi um fracasso. E o Ends foi mais fracasso ainda. O David Gordon Green não sabia como continuar a franquia, mas ele sabia que ele tinha que continuar. Então, ele fez o melhor possível. E ele praticamente estragou o que a franquia poderia entregar. A partir daí, só que ele fez muito sucesso no primeiro filme. E os outros filmes, apesar da crítica odiar, apesar da crítica criticar muitos filmes, e considerar até alguns dos piores da franquia, e olha que Halloween tem muito filme ruim na franquia, eles falaram, você deu dinheiro pra gente, então as próximas franquias que o estúdio contratar, a gente quer que você cuide da direção, cuide do roteiro, cuide da franquia. E aí que já era o problema. A grande estúdio comprou o direito da franquia, o Exorcista. E o Exorcista, ele é um clássico do cinema, lançado em 1973, o primeiro Exorcista. Ele também teve continuações, e continuações que não deram tão certo. O Exorcista 2 não é bem recebido, o 3 é melhor recebido, mas a bilheteria não foi tão boa. E depois de anos, o David Gordon Green veio com a seguinte ideia, e se a gente realmente fizesse uma nova trilogia de Exorcista, considerando o primeiro filme? A gente exclui os dois, o 3, a gente segue a partir do primeiro, e vamos fazer a nossa própria trilogia de Exorcista, a partir do primeiro. E saiu nesse ano, O Exorcista Devoto. O filme, como eu falei, tem crítica aqui no canal, eu vou deixar no final do vídeo, pra você poder conferir qual é a minha opinião, mas já adianto, eu não gostei do filme. E qual que era a ideia que eles tinham, pra ir o Exorcista Devoto? A ideia que eles tinham, era o seguinte, vamos continuar a franquia, a partir do primeiro. Mas, eles antes de lançar o primeiro filme, já confirmaram que seria uma nova trilogia de Exorcista. O filme foi tão mal, nas primeiras semanas de bilheteria, pra você ter uma semana, O Devoto, que eles já anunciaram que, dependendo como for a bilheteria, eles não vão cancelar a sequência, mas eles vão pedir pro David Gordon Green, mudar o rumo da história, pra ver se eles conseguem ajeitar tudo isso. E a partir daí, vai sair os próximos filmes, e o David Gordon Green, que não está satisfeito, de destruir a franquia Halloween, e destruído, a partir do primeiro filme, a franquia O Exorcista, ele já está confirmado, como produtor e roteirista, da série do Hellraiser, que vai sair. Hellraiser, que saiu um filme recentemente, e que eu gostei, e que vão dar mais uma série na mão desse cara. Bom, essa é a história do David Gordon Green, como ele começou no Halloween de 2018, dando o pai dos slasher pra ele, e ele quebrando a franquia, e agora dando o filme considerado como, o filme mais assustador de terror de todos os tempos, e ele praticamente quebrando o primeiro filme, e quebrando uma trilogia que tinha que ter. E aí que entra a pergunta, David Gordon Green, aonde ele errou, e o que ele fez, pra franquia não dar certo? Bom, O Exorcista é um bom exemplo disso, e o Halloween é um bom exemplo pra falar, aonde esse cara errou. Quando lançou o primeiro filme do Halloween, a ideia não era fazer uma trilogia, a ideia era fazer um filme solo, pra poder voltar com os filmes de slasher, mostrar e honrar, essa franquia, que é tão importante do sub-gênero de terror. O David Gordon Green, por exemplo, ele entregou um bom filme, voltou com o Michael, original, voltou com a Jamie Lee Curtis, que é a Laurie original, então a partir daí, ele entregou um filme redondinho, que tinha começo, meio e fim. Mas como eu falei, o dinheiro falou mais alto, e Halloween como um todo, foi um filme que deu muito dinheiro, batendo recordes de bilheteria de filmes de slasher, e de terror. Então quiseram uma trilogia, e aí é que viu o problema, ele não consegue construir o universo, ele não consegue construir personagem, e a partir daí, ele pensa na trilogia como um todo, ou numa sequência, como algo a mais, como algo que vai dar dinheiro. E aí é que vive o problema, desse diretor, produtor e roteirista. Halloween é exatamente isso, ele é um filme perfeito como primeiro, mas a partir daí, ele pensou tanto em continuações, que o filme virou um grande Frankenstein, sem perna e cabeça, e que ele foca muito mais no hype, que a pessoa vai ver o filme, do que no filme em si. De novo, o primeiro Halloween de 2018, ele é focado muito, num filme como um todo, como começo, meio e fim. Do dois pra frente, ele pensa muito mais no hype, ele pensa muito mais, no que o público que gosta da franquia, vai querer ver. Então a partir do segundo, ele volta com os mesmos personagens, com a Jamie Lee, com o Michael Myers, mas ele volta com outros personagens, da franquia como um todo, e isso, nem é culpa do David Corden Green. Se você pegar a franquia Pânico, ele será a mesma coisa, que o Halloween fez. Eles sabiam que eles queriam uma franquia, queriam que desse certo, e pra estabelecer, e dar um reconhecimento pra franquia, eles voltaram com vários personagens, como a Nive Camp, mostrar no filme. Eles voltaram, pra poder estabelecer pro público que, olha, esse filme, você que é um fã original, vale a pena ver de novo. Então a partir daí, eles trazem o público de volta. E o Halloween, focou tanto em trazer o público de volta, que simplesmente, esqueceu, em focar no que importava, que era uma boa história, que era num bom filme de slasher, jogado de lado. E esse mesmo cara, que não sabia como seguir a franquia, e que entregou um dos piores filmes, da franquia Halloween, que Halloween Ends, pegou o Exorcista na sua mão. Só que diferente do Exorcista, só que diferente do Halloween de 2018, o Exorcista, já foi confirmado como uma trilogia. Então a partir daí, quando você assiste o primeiro Exorcista, você já vê que não tem nada a ver com nada. Já percebe que o Exorcista, o Devoto, ele é focado muito mais em criar hype, e criar a franquia, do que realmente focar em trazer bons filmes. Tanto que eles voltam muito, e voltar com a Reagan no filme, com a mãe da Reagan. Pra que isso? Pra poder estabelecer pro público, que esse filme vale a pena ser visto no cinema. E mal utilizar os personagens, estragaram os personagens. E por que ele fez isso? Porque ele queria logo, criar ganchos pra franquia, e que estabelecer bem, como um todo, a franquia merecia ser vista. Esse filme, e os próximos que vão lançar. Então, a partir daí, depois que eu falei como é que foi o David Gordon Green, e como ele estragou as duas grandes franquias, de slasher, de terror como um todo no cinema, eu vou falar, como ele saiu da salvação, e virou um terror. Ele é a salvação, porque ele provou pro mundo, que através de Halloween de 2018, ele tinha uma capacidade, de entregar bons filmes de terror. Mas a partir daí, quando era uma franquia muito grande, e deram o filme como um todo, pelo sucesso que ele fez no Halloween, ele meio que teve que criar franquias. E a partir daí, ele trouxe o pior que o cinema de terror tem hoje em dia. Que é não focar numa boa história. Não focar em filmes que vão marcar pra próximas gerações. Ele foca, simplesmente, no hype, e no dinheiro que o filme pode trazer. Através desse público, fanático, e fissurado, em franquias que eles são apaixonados, e que fizeram parte da sua vida. O Halloween foi exatamente isso. Trazer personagens que ninguém nem lembrava, e nem se importava, pra poder, fala o público, volte pro cinema, pra ver Halloween Kills, pra ver esses personagens. Pra ver Halloween Ends, pra ver esses personagens que estão de volta. O Exorcista é a mesma coisa. Voltem pra ver o Exorcista, que é o maior terror de todos os tempos no cinema, com os mesmos atores do primeiro filme. Pra você poder realmente sentir aquela sensação. Então, a partir daí, que ele saiu da salvação pro terror. Ele era alguém que tinha tudo pra trazer. Boas franquias de terror, bons filmes de terror. Ele focou, simplesmente, em ganhar dinheiro, e trazer enormes esforços, e esqueceu da história. Tanto que o Exorcista, o devoto, ele é um filme muito covarde. Ele é um filme que ele não traz nada de novo, ele se perde na investigação, se perde no exorcismo, traz um discurso religioso, que não funciona, e a partir daí, ele fica focando em, olha, vai ter continuação, esse personagem vai voltar. E isso vira um problema. Porque o público que ama esse tipo de filme, acaba se sentindo enganado. E o Exorcista devoto, é exatamente isso. É um filme que ele, não consegue trazer algo novo. Então, é isso que o David Gordon Guse perdeu. E por isso que pra mim, é da salvação, ao pior que o cinema de terror tem hoje em dia. Ele era a salvação, porque ele conseguiu mostrar que ele tinha a capacidade, de entregar bons filmes de terror, através do Halloween 2018. Mas através do Exorcista, ele provou que ele só quer trazer o público de volta, enganando ele, trazendo personagens, e trazendo premissas e histórias, que já estão gastas no gênero, e também brincando com isso. Então por isso que pra mim, isso me preocupa, isso me preocupa muito. Eu sou muito fã do filme Exorcista. O primeiro filme foi um fracasso, mas a partir daí, vai ter mais dois filmes, com a continuação, com esse cara no elenco. Ele vai fazer a mesma coisa, que ele fez em Halo e Kills e End. Vai vender sempre ganchos pro futuro, que nunca vai ter uma resolução satisfatória. E por isso que pra mim, David Gordon Green, ele foi da salvação do cinema de terror, pra um dos grandes fracassos. E me preocupa de novo, ter ele como diretor de um filme, como Hellraiser, que é outro grande nome do gênero de terror. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do David Gordon Green? O que você acha dos filmes dele? Você acha que o Exorcista ainda tem chance de melhorar? ou se o Odevoto foi o filme pra você? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.